A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, abordou aqui na BR-153 esse caminhão aqui, que aparentemente havia feno. A gente vai mostrar agora o que tem dentro do veículo. Olha só, muita droga. Aproximadamente 4 toneladas de maconha. Essa é uma das maiores apreensões, é a maior apreensão de maconha no ano no estado de Goiás. Duas pessoas que estavam no veículo foram presas em flagrante. E olha só a quantidade de drogas. Esse motorista, ele disse para onde estaria levando, onde ele pegou essa droga? Ele disse que teria pego essa carga em Chapadão do Sul, em um posto de combustível, e traria até Goiânia e também entregaria em um posto de combustível. E ele foi preso em flagrante, né? Exato. Ele e o outro ocupante do veículo. Havia duas pessoas no interior do veículo, ambos presos em flagrante. Essa que é considerada a maior apreensão de maconha do ano, gerando um prejuízo da ordem de mais de 9 milhões para a organização criminosa, que utilizava o modal rodoviário para escoar essa droga do estado do Mato Grosso do Sul para o estado de Goiás. Todo esse material aqui deve ser encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e, claro, a partir daí vai ter mais investigações para que os policiais consigam chegar até os outros envolvidos dessa facção criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Obrigado. Obrigado.